MÚSICA 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 Glória a Ele, todos os Espíritos do Amor, como o Paz e o Recessor, a proibir seus pedidos, abençoe o nosso clamor. Nos homens, os santos, o amor de Deus, o Senhor, o Espírito divino, de Deus, a proibir seus pedidos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.